E aí galera, sou o Fred Rosalino do canal Biestrutura e estou aqui em Guatesco, no estado de Veracruz, no México. Estou aqui num resort, acabamos de almoçar aqui depois de uma visita aos plantinhos da Bambu V. E aí eles trouxeram a gente aqui para conhecer uma construção. É um salão, na verdade, que o pessoal liga muito para casamento. E nós vamos dar uma olhada aqui e mostrar para vocês aí dentro. Um salão bem interessante, uma telha que parece uma telha de metálica, assim, meio que já no formato de uma telha colonial. E é composto por tesouras. Vou mostrar para vocês ali de perto, vocês vão ver bem legal. Um salão bem interessante. Um salão bem interessante. Um salão bem interessante. E aí galera, quem curtiu aí, compartilha. Fica aí em registro dessa obra, bem interessante. São a base de tesouras. O bambu utilizado aqui é o Guado Angustifolia. É isso? Esse aqui é o Guado Angustifolia? Esse aqui é o Guado Angustifolia? Guado Angustifolia? Seguro? Seguro? É... São tesouras aqui fazendo esse vão. Interessante que o Guado Angustifolia tem um platinho e ainda estão com um diâmetro pequeno. Então, aqui esses Guados aqui estão no máximo 10 de diâmetro. Mas é um sistema estrutural bem simples e ao mesmo tempo complexo até de executar, mas bem legal. Um voo livre de mais ou menos 9 metros e meio ali, eu dei umas passadas ali e consegui observar. E é isso galera, o Guado Angustifolia, eu vou fazer algumas imagens para vocês poderem ver com mais clareza aí como é que funciona estruturalmente essas tesouras. O Guado Angustifolia O Guado Angustifolia É interessante que ali em cima tem uma espécie de uma saída de ventilação, né? São dois telhados, um sobre o outro. Então isso ajuda que o galpão fique mais fresquinho, até mesmo porque aqui acontece casamento direto. Tá certo? Um abraço pra vocês. Em tal caso, dois telhados! Um abraço pra vocês.